Mesa Koko Tsurumi. Entra ali, optou por entrar na barra baixa. Fez um movimento de voo pra barra alta. Um giro de sola parada de mãos, um giro gigante na tomada russa. Aí meia volta na tomada russa, giro num braço. E um Jäger, muito bem realizado. O treinador pode ficar ali ao lado se a ginasta for realizar exercícios de dificuldade. Mas logo em seguida, ele tem que se retirar. Ali ele vai ficar próximo pra saída. Tudo bem.